Bola! Agora vamos falar do Atlético que encarou o Flamengo e acabou perdendo de virada por 2 a 1. Odu, mais coisas pra se lamentar ou mais coisas pra se elogiar de Flamengo 2, Atlético 1? Acho que meia a meio, Léo. O Atlético melhorou mais o seu desempenho. Contra o Grêmio já havia sido o melhor jogo do Atlético do Filipão. Contra o Flamengo foi um jogo melhor do que contra o Grêmio. Só que, o que adianta? O Atlético não ganha. O Atlético perdeu os dois. A gente tá falando de dois jogos que o Atlético melhorou o desempenho, mas perdeu. Agora, eu vou manter minha coerência. Eu acho que quando o desempenho começa a dar amostras de melhora, é pra se animar. Uma coisa seria o Atlético perder mais uma vez pra Grêmio e pra Flamengo, jogando como tava jogando contra Goiás, contra Corinthians, contra América, jogando a cada rodada pior. Agora não, a cada rodada está melhorando. E o torcedor sentiu isso no Independência. Porque acabou o jogo, não teve vaia, sabe? O torcedor ficou meio que atônito ali, não tava acreditando meio no que aconteceu. Porque viu um bom jogo do Atlético com... Tem pontos positivos do Filipão, a leitura do adversário, trazer o Pavão pra esquerda, onde o Flamengo é mais forte, levar o Paulinho pra direita pra dobrar com o Sarávia. O Paulinho fez um bom jogo. O Sarávia fez o melhor jogo dele com a camisa do Atlético. O Pavão fez um grande jogo. O Zaraty voltou muito bem. Outra vez, Otávio e Batalha foram bem. O Batalha mais sem a bola do que com. Diferente do que aconteceu lá em Porto Alegre. Só que do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo, a diferença técnica. E aí, os elogios. As mudanças que o Filipão fez. Mas uma crítica. Há, talvez, a falta de percepção. E aí, não é talvez. Ele realmente disse que não percebeu isso, por isso não mudou. Um cansaço no Atlético. Que pra mim ficou claro. Nítido. Eu acho que só ele que não percebeu. Ele disse que não viu. E a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo fez as trocas. Fisicamente, engoliu o Atlético. E acabou virando o jogo. Mas a melhora tá nítida. Ô, Nath. Eu disse aqui mais cedo no Rádio Esportes. Bem parecido com o Du. É raro, né? Eu concordar com o Edu Panze. Mas, é... Que o Filipão merece críticas. E a gente critica. Porque o trabalho não é ruim. Mas quando a coisa também vai bem, é o mesmo treinador. Ele merece elogios. Eu acho que o Filipão pensou bem o jogo. A estratégia do Galo para o jogo foi boa. O Du salientou a mudança em versão de Pavon e Paulinho. Ele explicou. Porque o Pavon é mais tático. De marcar mais. A entrega do Atlético. O quanto o Galo correu. Competiu. Só que na hora de tirar o 10. Ganhar do Flamengo. Tava 1 a 0. O Flamengo começou a trocar peças. E entra muita gente boa no Flamengo. Mas o Atlético não tem um bando de bagre no banco, não, Nath. O Atlético tem jogadores no banco que inclusive o Filipão precisa tentar recuperar. Caras de nome. Caras experientes. E aí o Filipão, em uma das alterações para citar aqui, ele coloca o Alisson de 17 anos, em que ele mesmo disse na entrevista coletiva, não é momento para o Alisson. Não é para colocar responsabilidade nele. Mas o Filipão preferiu o Alisson ao Patrick, ao Edenilson, ao Igor Gomes e ao Rubens. Então, Nath, eu acho que falta o Filipão, né? Faltou o Filipão entender o jogo e usar melhor o que ele tinha no banco. Porque o Sampaoli usou. E deu certo. O Galo não. Exatamente. E aí as mudanças do Flamengo fazem muita diferença para o andamento do jogo, né? Também achei precipitada a entrada do garoto de 17 anos. Até porque, se o Atlético tinha a superioridade no placar, era um determinado momento de você fazer talvez um jogo mais cadenciado, de mais posse de bola, de entender, de encurtar os espaços do Flamengo. E o Atlético não fez isso e acabou sofrendo a virada. Mas, para mim, o grande questionamento que fica pós esse jogo é qual o Atlético estará em campo na quarta-feira contra o Palmeiras. É o Atlético do primeiro tempo contra o Flamengo e do segundo tempo contra o Grêmio? O Atlético que adiantou as linhas, que agrediu o adversário, que marcou bem no meio-campo, que pareceu entender a grandeza do confronto? Eu achei que o Atlético estava numa rotação muito alta contra o Flamengo e o jogo precisava disso mesmo, pela rivalidade, pelo momento. É esse galo que vai encarar o Palmeiras na quarta-feira ou é o Atlético do segundo tempo? O Filipão falou na coletiva que o time não teve uma postura de recuar, que foi a imposição das mudanças do Flamengo que o time acabou crescendo. Mas, para mim, recuou sim. Eu acho que o Atlético se amedrontou quando viu a Rascaeta entrando, quando o Flamengo começou a ser superior fisicamente. Então, esse Atlético na quarta-feira, ele não pode existir. Tem que ser um Atlético com mais presença de área, com mais presença de marcação e com mais inteligência também, para saber ler o jogo e não recuar na hora errada, que, para mim, foi o que aconteceu no sábado. Ô, HG, vem aí o jogo contra o Palmeiras e você falou aqui mais cedo. Ah, a postura que teve, né, dá um pouco mais de esperança e eu vou explicar por que o Atlético pode ganhar do Palmeiras na quarta. Então, explique. Não, eu não tenho essa condição, Léo, de explicar como... Não, a sua opinião, hein. Não, eu imagino que eu estou muito próximo daquilo que o Du está dizendo aqui, de que quando há uma evolução e... O problema é o resultado, Léo. Não ter ganhado os três jogos que o Atlético fez, desde a saída do Cudê, que ele jogou melhor que os adversários, ele não conseguiu ganhar. Isso é preocupante. Ele jogou melhor que os adversários, ele não ganhou nenhum dos jogos. Fluminense, Grêmio e Flamengo. Agora vai para o jogo contra o Palmeiras. Esse ataque precisa funcionar melhor. Essa bola precisa entrar. Eu entendo que o Filipão precisa... Eu não estou dizendo que ele vá fazer. Eu não espero a ousadia do Filipão. Mas tem hora que ele tem que mudar. Como ele mudou, e o Du destacou aqui. Ele colocou por circunstância, ele colocou o Pavão do lado esquerdo, ele colocou o Paulinho duradinho. Mas tem hora que ele vai precisar mexer. Ele vai ter que colocar o Kardec para jogar. Você não está saindo gol. Ele precisa fazer alguma coisa para resolver o problema da falta dos gols. E não adianta simplesmente vencer o Palmeiras. Seria bom vencer bem. Ele costuma regular contra o Palmeiras, sabe, Léo? E isso é muito importante. Agora, esse time vai precisar voltar a vencer. E não me pega essa resenha de que, ah, não, foca no brasileiro para fugir do rebaixamento. Esquece, ele esquece, Libertadores. Ó, Pinóia. Ainda há possibilidades. Entra em igualdade de condições. E aí eu não estou dizendo pelo momento do jogo do Palmeiras, momento do jogo do Atlético, não. Mas o Filipão regula bem contra o Abel. Se no brasileiro não vai bem, então que dê a resposta agora na Libertadores. Porque, Léo, vai ter que tirar um galo da cartola, o Filipão. É difícil. E tem uma questão que me deixa muito preocupado. Essa derrota do final de semana contra uma vitória por goleada do Palmeiras. Então, assim, me preocupa muito. Eu confesso que só me apego à questão de ser um jogo no Mineirão, de casa cheia. Ainda acredito nesse elenco do Atlético. Mas dentro de campo, com os resultados não acontecendo, a confiança baixando e a pressão subindo, Léo. Eu não tenho motivos nenhum para acreditar que o Atlético vai deitar no Palmeiras aqui no meio de semana. Eu não diria deitar. Estou bem preocupado. Mas eu acho que ganhar o jogo, HG, eu não estou jogando para a galera. Eu estou botando fé que o Atlético vai ganhar do Palmeiras. Sabe por quê? O Atlético entendeu, a Natália fez um comentário aqui, eu concordo. O Atlético entendeu o tamanho e o jogo que era contra o Flamengo. E por isso o desempenho subiu, a entrega, a competitividade. Se esses caras não entenderem o tamanho que é esse jogo com o Palmeiras... Mas eu acho que isso não é um problema. Não, você falou aí de, ah, pensar só no brasileiro. Cara, você passa o ano inteiro no brasileiro, ou dois times disputam título. Um, dois, três. Todo mundo fica, ah, mas tem que conquistar a vaga para a Libertadores. Aí você conquista a vaga para a Libertadores. Você vai para as oitavas de final e aí você vai preocupar com o brasileiro? Mas aí quando você diz, quando você ouve, por exemplo, acho que foi a Nat que disse agora há pouco aí, que uma das coisas que parece que preocuparam os jogadores do Atlético é a entrada do Arrascaeta e tal. É um banco de muito respeito, é um elenco muito qualificado e tal. E hoje, agora no meio de semana, vai enfrentar um Palmeiras, cara, que dos últimos quatro jogos não ganhou do Atlético na Libertadores, mas levou as duas vezes, sabe? Então essas coisas, se isso pesa no ambiente interno, o Filipão vai ter que tirar isso. porque quando ele foi contratado, eu fui um e eu sempre me posiciono, eu não pipoca, eu não tenho medo de, ah, eu vou usar isso que você falou hoje contra você lá na frente, eu estou, não me preocupo com isso. Eu achei que esse era um problema que o Atlético não teria. Falta de confiança, sabe? É, é, um certo, uma certa precaução excessiva, mas eu estou notando que está sim. E isso é muito preocupante. Ah, mas não tem confiança porque não ganha. É, mas exatamente, se os resultados não acontecem, quando você joga muito bem, né? Você pode ter o Bernardinho, que é um motivador no banco, num time de vôlei, que se ele ficar nove jogos sem vencer, a confiança vai lá embaixo. Talvez até isso tenha, inclusive, afetado a postura do Atlético no segundo tempo, né? Porque a necessidade da vitória era tão grande, você precisa do resultado, que eu acho que isso de alguma forma condicionou quando o Flamengo mudou demais o time. Até o que começou o segundo tempo, melhor. Du, Du, criou. Segura aí. Foi físico. Faltam dois minutos pra gente encerrar a turma do Bate-Bola, nós vamos pra sequência, o debate vai ser quente, vai continuar no YouTube, já vai pro YouTube, se você não está lá, arroba Itatia Esporte pra sequência e vai ter batalha da KTO. Agora, hora das últimas, momento das últimas aqui na turma do Bate-Bola. Após contratar Rames Rodrigues, o São Paulo está otimista pela volta de Lucas Moura. Livre no mercado. Tchau.